Salve, salve meus caros e minhas caras! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Vitor Augusto e tô aqui mais uma vez no podcast do Terra Negra. E esse tema, inclusive, foi um tema encomendado, meu querido amigo e ex-aluno Vitão lá do Basquete Pra Vida, que me pediu. Inclusive, se você curte esporte, se você curte basquete, não deixe de acompanhar o Instagram, que ele produz muito conteúdo sobre basquete lá. Procura Basquete Pra Vida, que tá tudo resolvido, beleza? E se você tiver alguma temática de interesse, é só me enviar. Vamos lá. A notícia é que vocês estão acompanhando uma série de manifestações no Irã, mulheres se revoltando, queimando rijab em protestos, principalmente em função da morte de uma jovem iraniana. E é justamente sobre isso que nós vamos desenrolar o nosso podcast de hoje. Hoje, o total de mortes nessas manifestações chegam a mais de 180 nos últimos meses, né? Porque aí nós já temos praticamente um mês de confrontos com a polícia. Mas, dando a notícia efetivamente pra vocês, nós tivemos o caso que se desenrolou ao entorno da Machamine. É uma jovem da província de Saqueias, no noroeste do Irã, e visitou a capital persa, que é Teherã, foi fazer uma visita e acabou sendo presa pela polícia da moralidade. Então, ela ficou sob custódia da polícia da moralidade do Irã. Isso provocou protestos furiosos porque ela foi morta em função dessa polícia da moralidade. Então, aqui nós temos as mulheres se revoltando em função da morte da Machamine. Elas se revoltaram, foram pras ruas queimar os seus lenços, queimarem os seus rijabs, se demonstrando, evidenciando aí um ato de resistência contra o código de vestimenta da República Islâmica. Lembrando que o Irã se auto-intitulou como República Islâmica Iraniana. Ou seja, nós temos aí uma teocracia muito clara, muito nítida. A Machamine foi presa pela polícia moral iraniana por volta das 18 horas do dia 13 de setembro. Por isso que eu disse que nós estamos aí praticamente há um mês em manifestações pesadas no Irã. Duas horas depois dela ter sido presa, ela foi levada a um hospital, só que já sem vida. A polícia alega que a jovem desmaiou de forma abrupta, só que tem uma foto mostrando a Machamine deitada, com os olhos negros inchados, a orelha sangrando. A imagem começou a se espalhar de forma muito rápida na internet e reacendeu o debate sobre a humilhação diária e o abuso sofrido por mulheres iranianas devido ao uso obrigatório do hijab. A Machamine foi declarada morta oficialmente apenas na sexta-feira, dia 16 de setembro, três dias depois de ter sido levada ao hospital, já sem vida, e a polícia evidentemente nega as alegações de tortura. De acordo com a polícia, a morte foi explicada como um ataque cardíaco repentino. Um vídeo, inclusive, foi transmitido pela televisão estatal iraniana, mostra a jovem caindo de repente no chão enquanto negociava sua libertação com os policiais. Mas parece muito, faz lembrar bastante alguns casos, vamos dizer assim, entre aspas, isolados, para não ficar mal com ninguém, da polícia brasileira em geral, principalmente nos morros e nas favelas. Essas patrulhas de orientação são a Gashed Ershad, que são unidades policiais especiais encarregadas por garantir o respeito à moral islâmica e a deter pessoas que consideram estar indevidamente vestidas. E já os centros de detenção funcionam tanto para homens quanto para mulheres, mas majoritariamente mulheres, que são detidas por não cumprirem as regras do Estado de modéstia. Então, nós temos instalações que essas mulheres são detidas e recebem aulas sobre o islã e sobre a importância do hijab, que é aquele lenço sobre a cabeça. E logo depois, essas pessoas são forçadas a assinar um compromisso e cumprir os regulamentos do vestuário do Estado antes de serem libertadas. Então, nós temos algo muito importante acontecendo, porque ganhou muita capilaridade, porque ganhou muita expressão. O principal slogan das manifestantes, das mulheres manifestantes, inclusive, vale a pena destacar, não são só mulheres que se manifestam, alguns homens também se manifestam, mas é evidente que o grande protagonismo está associado às mulheres em relação a essas manifestações. O principal slogan trabalhado por elas é mulher, vida e liberdade. Então, o que é um apelo à igualdade e, evidentemente, uma afronta ao fundamentalismo religioso que controla o país desde 1979. Alguns gritos, inclusive, vêm das crianças da escola. E é isso que chamou muita atenção e deixou muita gente chocada, porque nós temos crianças de escolas indo para as ruas, nós temos adolescentes, nós temos jovens universitários indo para as ruas, as universidades estão fechadas, porque os estudantes fizeram greve em função de amigos que estão presos, e enquanto esses amigos que estão presos não forem liberados, eles não vão retornar às atividades, então nós temos universidades paralisadas. Também há alguns gritos que são de azade, 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 que significa liberdade, 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 justamente em relação a essa questão que os jovens universitários têm essa demanda, como eu disse para vocês. E para resumir todas essas demandas manifestantes, é basicamente entender que eles demandam sobre direitos humanos, e demandam liberdade, direito das mulheres, e uma tônica muito forte desses protestos é a derrubada do atual governo. Então o governo do Hebraim Raíze, que é considerado como um governo ultranacionalista, e evidentemente ele também está envolvido nessa situação toda. Nós temos uma corrupção sistêmica, que tomou de assalto o Irã na última década, e vem sendo muito questionada. Além disso, a pobreza crescente com inflação de mais de 50%, falta de liberdades sociais, então tudo isso cria um ambiente de desesperança. É nesse sentido, é nessa conjuntura, vamos por assim dizer, que se desenrola essa situação. Pela primeira vez, como eu disse, desde a Revolução Islâmica de 79, nós tivemos protestos que incluem pessoas de classes econômicas diferentes, desde a elite econômica do país, a população mais abastada, até regiões em situação de extrema vulnerabilidade, então de bairros de classe média até bairros de classes trabalhadoras, até bairros ricos de Teherã, e até regiões mais pobres, por exemplo, como Baluchistão, no sudeste, que fica a 1.200 quilômetros de Teherã, pessoas com diversas origens étnicas protestando, e um dos grandes pilares, além da questão dos direitos humanos, como eu disse, é acabar com o atual governo, em função de uma má gestão que vem ocorrendo nessas últimas décadas, e também uma crítica muito grande à corrupção que assola o Estado iraniano. Mas enfim, vamos aguardar para saber quais são, quais serão os efeitos colaterais, ou dos desdobramentos dessas manifestações, porque o Irã é um país muito estratégico para o planeta Terra, e evidentemente tudo que acontece no Irã vale a pena a gente dar voz aqui, no nosso querido podcast do Terra Negra. E eu não sei se eu já avisei para vocês, mas nós temos um podcast ilustrado também, seja no Spotify, seja no YouTube, nós colocamos algumas imagens para ilustrar melhor essa questão, o tema, o eixo temático que a gente está trabalhando, tá bom? Então seria muito legal se você pudesse se inscrever lá no nosso canal do YouTube, e também se inscrever, seguir o nosso podcast no Spotify, colocar, ranquear as cinco estrelinhas, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Então muito obrigado por você ter ouvido até aqui, um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.